Todo o tempo que for necessário. Senhor Presidente, senador Wellington Fagundes, senhoras e senhores senadores, a minha fala aqui vai ser rápida, é mais um lamento do que um discurso. É difícil avaliar a perda ocorrida com o falecimento da jornalista paraibana Nelma Figueiredo, vítima de um câncer no início da tarde da última sexta-feira, dia 30, no Hospital da Unimed, em João Pessoa, na Paraíba. Nelma dedicou três décadas de sua vida em prol do jornalismo, sendo uma das primeiras repórteres da TV Cabo Branco, onde permaneceu por 14 anos, além de ter atuado nas TVs O Norte, Correio da Paraíba e Tambaú. Trabalhou também como assessora de comunicação do Detran e atualmente comandava o programa CBN Cotidiano na Rádio CBN de João Pessoa. A jornalista Nelma Figueiredo pautou sua trajetória profissional na ética e do respeito com a notícia. Movida por desafios, a apresentadora deixa seu legado como exemplo e inspiração para aqueles que desejam fazer história na comunicação. será sempre lembrada com orgulho pelos seus familiares e companheiros de trabalho. Ilustre e destacada personalidade do jornalismo paraibano, Nelma Figueiredo merece todas as honras e o reconhecimento público do seu trabalho e da sua vida. De minha parte, creio que não poderia deixar de prestar esta homenagem, durante os trabalhos desta Casa, a Nelma Figueiredo, uma grande paraibana. Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado. Obrigado.